Os bombeiros-sapadores de Lisboa iniciaram hoje uma greve que se vai estender até 31 de outubro. Pedem melhores salários e a revisão do Estatuto da Carreira, que não é atualizado há mais de 20 anos. Há semanas que estão em protesto junto à Assembleia da República, mas esta terça-feira avançaram para a concretização de uma greve, convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa. Os bombeiros-sapadores de Lisboa vão parar até 31 de outubro. Cerca de mil operacionais distribuídos por 11 quartéis da capital são o maior corpo profissional afeto a um município. Exigem a revisão do Estatuto da Carreira, que não é atualizado há 22 anos. O sindicato denuncia que o vencimento base de um sapador em início de carreira é de 722 euros, abaixo dos 810 euros do salário mínimo nacional, o que considera inconstitucional. Querem ainda a atribuição de um suplemento de risco e a revisão da idade da reforma por desgaste rápido. De acordo com o sindicato, o primeiro dia de greve contou com 95% de adesão. Os serviços mínimos estão a ser cumpridos. Caso não obtenham uma resposta do governo, os bombeiros admitem prolongar a paralisação até novembro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho